Tiago Nunes, produtor rural de Rolim de Moura, transformou uma atividade de infância em um negócio familiar próspero. Desde cedo ele se dedicava à criação de abelhas, mas hoje sua propriedade na linha 200 é sede de uma agroindústria familiar especializada na produção de mel e derivados. Tiago começou a sua trajetória com as abelhas ainda na infância, mantendo as colmeias como uma espécie de hobby. A atividade, no entanto, anos depois, alicerça-se hoje no que é uma agroindústria, que alia sustentabilidade, inovação e alta qualidade. Eu me lembro que eu comecei com as abelhinhas sem ferrão, no caso das abelhas nativas daqui da região amazônica. E logo em seguida já comecei também com as abelhas apes, que são as abelhas que têm ferrão. Como eu falei pra você, foi como hobby, né, e devagarzinho fui capturando os enxames, né, sempre aparecia com as enxames de abelhas em roça, de colegas, né, eles pediam pra mim fazer essas capturas. No começo não foi fácil, porque a gente não tinha mentoria, não tinha professor, não tinha internet, né, eu não tinha nem apostilha. Então hoje tudo que eu aprendi foi na raça mesmo, apanhando e aprendendo com as abelhas. Passou um certo tempo, né, a gente foi crescendo, né, não desisti de trabalhar com as abelhas, fiz um curso de mecânico, fui trabalhar na oficina. E trabalhando na oficina, fui investindo na apicultura. E desde então, né, trabalhei nove anos de carteira assinada, chegou um certo tempo que eu vi que a atividade da apicultura estava dando mais renda do que eu trabalhar na oficina, né, de carteira assinada. Claro que era uma profissão também que eu gostava muito, tá, e ainda gosto. E só que eu vi que, por me dar a minha renda, né, coloquei a atividade da apicultura, então, depois como a minha principal fonte de renda. Além da extração e tratamento do mel, ele se aventurou na produção de hidromel, uma bebida milenar feita a partir da fermentação do produto. Essa bebida é produzida através da fermentação. Aqui a gente utiliza o mel, água e fermento. É uma bebida natural, né, quando a gente produz ela da maneira correta, ela chega a um teor alcoólico de 10% a 12%. Depois de um tempo, Tiago enfrentou dificuldades para encontrar informações sobre como melhorar sua produção. Foi essa escassez de conteúdos específicos na internet que o motivou a criar um canal no YouTube. O espaço, com o nome TNA Nunes, é onde ele compartilha dicas, técnicas e curiosidades sobre a apicultura e a fabricação de outros produtos. Ele rapidamente conquistou seguidores, alcançando atualmente cerca de 350 mil inscritos. Com a popularidade online, Tiago também passou a ministrar cursos pagos, ensinando suas técnicas a entusiastas e profissionais de todo o Brasil. Hoje, deu certo. Hoje eu tenho mais de 500 alunos em um único curso, né, e o outro deve ter, a formação de apicultor deve ter uns 300 e poucos alunos, né. Fora os alunos, né, das redes sociais, por exemplo, do YouTube, Instagram, Facebook, né. No YouTube hoje o canal está chegando em 400k, né, de seguidores. E através dos conteúdos gratuitos também que eu postei no YouTube, hoje tem pessoas, né, que se inspirou na minha pessoa. E está vivendo da atividade da apicultura. Parou as outras atividades, não trabalha mais de carteira sem nada. Alguns parou de mexer com leite, com gado de corte, arrendaram as propriedades e está trabalhando com abelhas. E tem aluno que passou mestre, né, passou professor, está produzindo mais mel do que eu hoje e já comercializando. O próximo passo na trajetória de Tiago é expandir sua agroindústria com a abertura de uma loja física no município de Rolim de Moura. No novo espaço ele pretende comercializar mel, hidromel e outros produtos artesanais. A gente também tem uma cooperativa, né, que se Deus quiser o ano que vem ela fica pronta e a gente quer ganhar mercado a nível Brasil, né. E também no futuro, né, se Deus abençoar eu também vou estar montando a minha loja, né, de produtos das abelhas aqui em Rolim de Moura, se Deus quiser. A história do Tiago é um exemplo de como uma paixão pode se transformar em um negócio inovador e sustentável. Hoje ele se destaca na produção de abelhas com e sem ferrões, vendendo seu produto para outros municípios e para todo o Brasil.